Como é que estão as relações do governo Zema com o governo Lula? Olha, em primeiro lugar, nós somos oposição, e isso precisa ficar claro. Nós temos a nossa ideologia diferente da ideologia do governo federal. Nós pensamos diferente, mas pessoas que pensam diferente precisam dialogar e precisam conviver. E é isso que a gente busca fazer nesse trabalho de interlocução com o governo federal. Eu, graças a Deus, lá em Brasília, eu fiquei oito anos em Brasília, fui deputado federal durante oito anos, dez anos já de parlamento, e eu construí boas amizades. Então, eu tenho grandes amigos que são ministros hoje, que a gente tem um excelente diálogo. Então, quando a gente faz alguma crítica ao governo federal, a gente faz crítica construtiva, uma crítica respeitosa, e a gente coloca a nossa ideologia. Acabou que, em função da cirurgia do presidente Lula, ele não veio a Minas, e aquela coisa toda das rodovias, acabou não acontecendo. Houve alguma mudança? Em que pé está isso? Não, olha, o governo Lula anunciou o novo PAC. Nós, Minas Gerais, no anúncio foi bem contemplado. Agora, nós precisamos que isso execute, porque a gente já viu, muitas vezes, o governo federal, o governo Lula e outras gestões, anunciando obras e não executando. Se executar o que foi anunciado no novo PAC, Minas Gerais vai estar bem contemplado, e nós falamos isso publicamente. O governador veio a pulpo e falou, olha, o que está anunciado aí do novo PAC atende Minas.